Oi gente, hoje eu vou estar falando sobre esses três itens que estão acontecendo agora no Roblox, tá bom pessoal? Mas se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita já, se inscreve, deixa o seu like e também um comentário, então vamos lá! Bom gente, nós temos esse cabelo vermelho ICC de menina com 15 mil unidades de estoque pessoal Também temos esse cabelo azul ICC de menino aqui com 30 mil unidades de estoque E também temos esse bastão de Cricut ICC com 30 mil unidades de estoque E todos esses três itens estão acontecendo aqui neste mapa Strongman Simulator, então bora lá! Bom gente, aqui no mapa é um simulator, tá? Mas aqui pra gente tá pegando os itens, pessoal, não tem nada a ver aqui, beleza? O que nós precisamos fazer? A gente precisa vir pra cá, tá? Pra esse lado aqui, ó, tá? Onde tá o item, tá? Então aqui, ó, nós temos os itens, né? Nossa, fiquei forte de uma hora pra outra, né pessoal? Então eu já andei fazendo algumas coisas aqui pra eu tá vendo o que nós precisamos fazer aqui dentro do mapa, tá? Então pra gente tá pegando o cabelo do menino, pessoal, nós precisamos vencer aqui o Tonki no jogo de Cricut, tá? Precisamos também aqui, ó, arrastar mil itens, tá pessoal? E coletar 10 de energia em Dragon Objetos, tá? Esse daqui eu não sei o que que é, tá pessoal? Então eu acho que vai desbloqueando conforme a gente for fazendo aqui, tá? Então basicamente, pessoal, aqui a gente precisa fazer isso aqui, ó, pegar aqui, tipo, vai 4 por enquanto, tá pessoal? Porque mais que isso, 5, você não sai do chão. Então você vai pegar os itens ali e vai arrastar aqui pra você tá pegando essas energias aqui, tá vendo que tá acumulando aqui em cima? Então vocês vão fazendo isso, tá pessoal? Esse primeiro aqui é o que dá por enquanto, né pessoal? Porque a gente é fraquinho ainda, então esse daqui é o que dá. Pra nós estarmos conseguindo forças, pessoal, a gente precisa dessas energias. Então treinem bastante aí, né, puxem bastante ali e depois vocês vão vir pra cá, tá? Aqui, pessoal, a gente vai tá treinando e vai tá ganhando ali, ó, força aqui em cima, tá vendo? Eu já estou com 106 de força. Então pra gente estar fazendo aqui, né, o treinamento, nós precisamos dessa energia ali em cima, tá pessoal? Então basicamente assim, tá? Então vão treinando, vão treinando, vão treinando aí bastante, tá? Pra vocês conseguirem bastante de força, porque essa força aqui vai ser muito importante pra gente, ok? Pra vocês saírem daqui é só vocês pularem. Aí pra gente tá vencendo o Tonk, pessoal, é aqui, tá? Então você vai vir aqui, vai interagir e aqui a gente vai tá, né, acertando o Cricket aqui, né, a bola de Cricket, pessoal. Então vejam aqui, ó, reparem bem aqui no lado esquerdo, né, essa faixa aqui. Então olha como eu acerto. Quando eu não tenho nada de força, aqui nem se move. Então eu preciso, né, pessoal, treinar bastante pra que quando eu venho aqui treinar, ele chegue, pessoal, até lá em cima, tá? Então eu preciso tá treinando bastante aqui, pegando aqui bastante energia, treinando bastante aqui, né, ó. Tá vendo que vai custando aqui mais, né? Agora pra eu estar treinando, vale aqui mil e oito, né, de energia. Então, ó, percebam, né, que a minha força aqui, ó, tá aqui, ó. Então eu preciso que minha força chegue aqui pra eu tá vencendo ele, né, eu preciso tá vencendo ele uma vez só, tá, pessoal? Então, basicamente assim, né? Então por isso vão treinando aí bastante, tá? Pra vocês estarem aí conseguindo a força necessária pra tá vencendo o Tonk, tá, pessoal? Agora pra gente tá fazendo as outras aqui pra tá pegando aqui, pessoal, só é mesmo esse último aqui, ó, que eu não sei o que que é coletar aqui é 10 de energia, tá? Não sei, eu não consegui ainda descobrir aonde que é aqui, pessoal, tá? Então, se alguém de vocês souber aí, pessoal, deixa aqui nos comentários, tá? Pra tá ajudando a galera, ok? Pra gente tá pegando esse bastão aqui, pessoal, a gente precisa aqui, ó, vencer um oponente, tá? No Cricut, e a gente precisa aqui também estar arrastando aqui, ó, 100 itens, que é esse daqui, tá, pessoal? Ok? Então a gente vai tá arrastando aqui, beleza? Aqui, pessoal, pra gente tá pegando o cabelo da menina, a gente precisa aqui vencer cinco vezes o Tonk que tá no Cricut. A gente precisa tá arrastando aqui três mil itens e a gente precisa entrar aqui no mapa por cinco dias seguidos, tá? Então entrando cinco dias seguidos, arrastando três mil itens e vencendo o Tonk cinco vezes, a gente consegue tá pegando o cabelinho da menina ali, tá? Então basicamente é assim, tá, pessoal? O que funciona aqui? Nós precisamos, então, né, tá aqui, ok? Andando aqui, né, com esses negócios aqui, pessoal, ficando mais forte, pra gente poder passar pras próximas etapas ali e ir pegando aqui bastante de energia aqui, né, pessoal? Vindo aqui, treinando, né, pra gente poder ficar bem forte aqui pra tá vencendo o Tonk, tá? E basicamente é assim, tá, pessoal? Ali no bastão de Cricut só tem duas missões, não tem uma terceira ali, tá? Tá escrito em breve, mas eu acho que é essas duas missões só que a gente precisa tá fazendo pra tá pegando o bastão, ok? Então basicamente é assim, se alguém de vocês souber aqui qual que é essa última missão aqui, aonde que a gente vai, pessoal? Vocês me avisem, tá? Deixa aqui nos comentários pra eu tá fazendo um novo vídeo aí pra tá ajudando o pessoal Porque aqui eu sei que eu fiz algumas coisas aqui e não tem nada a ver Pegar 10 energias só se for aqui num próximo mundo, né, pessoal? Porque por aqui mesmo eu não consegui achar nada, né? Então, ó, eu preciso tá evoluindo mais aqui pra eu tá arrastando pro próximo mundo, né? Eu preciso ficar mais forte aqui, então... Tem que ficar um tempo aqui, tá, pessoal? Mas basicamente é assim, só se for este daqui, deixa eu ver Se é aqui, pessoal, deixa eu ver, energia Ah, mas aqui é pra comprar, né, gente? Então, eu creio que não é aqui, né? Aqui são os pets que a gente consegue tá comprando, tá, pessoal? Ó, com 25 aqui de energia a gente consegue tá comprando pets Eu já tenho um mascotinho aqui, que é um banheirinho Um banheirinho não, um papel higiênico, né? E basicamente é assim, pessoal, fazendo aqui, né? Essas missõezinhas aqui pra vocês estarem pegando o item, tá? Então, as missões dos itens é aqui mesmo, tá, pessoal? É só aquele lá que eu ainda não descobri como fazer, tá? Então é isso, gente, basicamente é assim que faz as missões Pra tá pegando aqui esses três itens aqui nesse mapa, ok? E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações Deixa o seu like e também um comentário Então, até mais! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto